Entro na mente Percebi que teu jogo é um pouco diferente Por dentro é demônio, mas tem cara de inocente Não vejo mais nada quando tu tá na minha frente Fogo na marihuana, esse pique que ela desce Hoje a noite te chama, vou te dar o que tu merece Se faz de santa, faz grito na sua testa De onde nós se apaixona, tu gosta é porque eu não prazo Mas sem querer ser chato, se teu cabelo não bate na bunda Deixa que eu bato Eu não sou teu marido, nem teu namorado Não vou te dar flores, só vou te pegar bolado Hoje um dia eu te magoar, não fica com raiva de mim Se eu mostrar meu pior lado, não me olha assim Dependente do que aconteça, eu tô aqui Se quiser sentar, você já sabe aonde vim Então tô travando a pica Toma, toma Morena, brinca de mim Seja bem-vinda, pode fazer o que quiser fazer A rainha da finesse Furacão de salto alto, me diz como te esquece Minha cama fala mais alto, faço o que você pede Por isso eu pago mais caro e foda-se a internet Eles não sabem o que falar A rainha da finesse Pelada puxa um cigarro, sei que tu me conhece Meu mundo é bem bagunçado, faço o que você pede Sabendo que o preço é alto Mas se tu completar, vai ter que ficar de lado, my baby Se quiser sentar, você já sabe aonde vim Então tô travando a pica Furacão de salto alto, me diz como te esquece Minha cama fala mais alto, faço o que você pede Por isso eu pago mais caro e foda-se a internet Eles não sabem o que falar A rainha da finesse A rainha da finesse I got to you and I AVERT NUMBER 20 Suspemes Ela tá terminando A ver A strategy E tem o que fala Super